Depois de seis meses, é o primeiro dia de escola da Nina, era pra ela ter voltado na quinta-feira passada né, mas ela ficou um pouquinho constipada, espirro né, espirro. Espirro, dor de garganta, dor de cabeça e catar. E a gente acha que foi uma virose, então ela semana passada ficou em casa, por precaução, e hoje, segunda-feira, tá de volta. O que que você tá sentindo, Nina? Feliz ansiado. Dizem que tem uma nova luna. Então quando você voltar, você conta pra gente como é que foi, tá bom? Uhum. Mas presta atenção em todos os detalhes, que a gente vai querer saber tudo. Tá bom. Música Cuidado, cuidado. Eu tô fazendo uma reforminha aqui na nossa varanda, pra Natália poder usar isso aqui e fazer um trabalho que ela tá começando a fazer. Nossa varanda tinha essa cor, olha. Isso aqui é mais ou menos a cor antiga. Dá pra ver aqui também. Esse azulejinho aqui, tá vendo? E ele tava tudo manchado. Tava bem feio aqui a varanda. Não pode ir pra escada, garotinho. Aí o papai pegou e trocou, olha. Botou um piso aqui bonito. E agora eu tenho que fazer só o acabamentozinho, tá vendo ali aparecendo um pouquinho ainda. Ali falta um rodapézinho. Vou ver se eu consigo uma foto pra gente comparar aí como tava e agora como tá. Aqui dentro tem todas as minhas ferramentas. É o outro cortador de grama que eu tenho mais novo. E esse velho aqui eu botei no LX pra liberar o espaço. Falta trocar essa mesa e essa cadeira. Ele quer ir na grama, mas agora de manhãzinha, olha. A grama já tá acordando molhada. O verão já tá acabando, Felipe. E o sereno tá ficando aqui na grama. Então não tem como, garotinho. Não tem como, não. Eu acho que a gente já mudou de ideia. É, mas tá vendo como é que você aparece mais nessa? A dúvida é entre esses dois? É. Esse aqui é o que, o de cá? Inverno puro e esse é o inverno escuro. E qual que você acha que é? É o puro. E ela gosta mais do outro? Do escuro. Tem que agradar o freguês, tem que dizer que é aquilo lá. Então, vocês devem estar aí com saudade de vídeo. Saudade de ver a minha linda Kutz. Mas, mais ainda de ver aqui as ruas de Cascais, né? Eu tô indo ali na Marina. Resolvi um problema do meu celular. Fui limpar o meu celular e acabei causando um leve dano com água nele. Ele morreu. Um iPhone Pro novinho. Não tem nenhum ano esse celular. Fui seguir as instruções da Apple mesmo pra limpar. Não é invenção minha, não. Fui seguir as instruções da Apple pra limpar. Danifiquei o celular. E eles mesmo dizem que não vão reparar. E que a garantia não cobre esse tipo de problema. Apesar de ter sido uma instrução deles mesmo. E de quando eles venderam, né? Quando eles publicitaram esse aparelho. Eles dizem que é resistente à água. Até quatro metros de profundidade. Você vê. Eu limpei ele na minha pia com pano. Com pano, água e sabão. E perdi. Mas, enfim. Não é isso que é o importante. É só mesmo o caminho que eu vou fazer até a Marina. E eu vou te mostrar. Eu sei que vocês gostam daqui das vielinhas do Centro Histórico. E eu vou mostrar pra vocês então. Meu caminho até lá. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Porque eu tô levando numa loja agora. Que faz uma limpeza. É um... Claro. Uma reparação já por minha conta. E eles vão fazer uma limpeza. E vamos torcer aí pra que volte a funcionar. Porque senão. O prejuízo vai ser grande. E acabou de passar o Presidente da República ali, ó. Que engraçado. Vai ver lá. Tem um Audi preto. E uma Mercedes cinza na frente. A Mercedes cinza da frente era o Presidente da República de Portugal. Dirigindo. E atrás os seguranças. E ele vai dirigindo o próprio carro. Engraçado, né? E eu só reparei que era ele porque eu tô aqui filmando na rua. E chamou a atenção dele. Ele olhou. E ele deu uma piscadela assim. Tipo... Tá gravando um vídeo aí, né? E foi o que me chamou a atenção. Porque senão eu ia passar batido. Desapercebido. Muito legal. Já é. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu encontro ele na rua. A última vez que eu o encontrei. Eu tava indo com o Natália pro Parque Marechal Carmona. Olha como tá bonita essa rua. Eu tava indo pro Parque Marechal Carmona. Aí... Eu vi de longe. Eu tava sem óculos. Eu não enxergo bem de óculos. Sem óculos. E aí eu vi de longe assim um senhorzinho com aquele shortinho de caminhada, de corrida. E uma pessoa de terno do lado. Eu falei, pô, o cara caminhando com segurança. Deve ser o presidente. Aí eu fui chegando perto, fui chegando perto. Aí dessa vez eu que tava olhando. Ele bateu o olho no meu e me cumprimentou. Deu bom dia. Aí eu falei, bom dia. Aí a Natália até estranhou. Tá dando bom dia pros outros assim. Sem conhecer. Aí depois que eu falei. Ô Natália. A gente acabou de passar pelo presidente e ele cumprimentou a gente. É muito engraçado isso. Então agora eu vou mostrar aí pra vocês. Do meu ângulo de visão. Poxa. Essa aqui não floresceu. Essa aqui normalmente fica linda aqui ó. A gente tem várias fotos aqui nessa esquininha. Essa rua que eu tô atravessando. Se chama Rua dos Navegantes. E é uma igreja que a gente passou lá. Onde a gente encontrou o senhor Marcelo. Era a igreja dos navegantes. Pra cá a gente desce e vai pra Baía de Cascais. Tá vendo ali? Aquilo ali é um resquíciozinho da cidadela, da fortaleza. Aqui tem um restaurante italiano que eu gosto. E você sentando ali naquela varandinha. Você tem vista pra praia ali dos pescadores. Mas se eu for por ali a gente desce e sobe. Tá? Aqui dá pra você ver um pouquinho. Dá pra ver um pouquinho lá da praia. Mas como eu vou pra Marina. Caminha por aqui. Eu até passei um pouquinho né. Eu poderia ter ido pela rua de lá. Mas eu gosto mais desse caminho aqui. Eu acho mais agradável. Mais bonito. Vou deixar aí rolando um pouquinho. Que eu sei que vocês gostam de ver. Sentir né. O clima. O barulho. O movimento das pessoas. De carro. Pra vocês terem uma ideia de como que é. O dia aqui né. Só pra vocês saberem. Hoje é uma segunda-feira. Deve ser agora. São meio-dia e vinte e sete. Segunda-feira. Meio-dia e vinte e sete. Hoje a previsão do tempo. Tá dando. Vinte e cinco graus. Mas eu ainda não. Não conferi. Nenhum termômetro aqui na rua. Tá vendo? O mar tá pra lá ó. Aqui é a cidadela. E por trás da cidadela. É a Marina. Eu vou aqui pela entrada de carros. Que é onde fica a lojinha que eu vou. Vou tentar reparar. Poxa. Tá vendo? Olha. Se a gente tivesse com a câmera assim. Virada pra frente. Eu tinha pego a piscadela do nosso presidente aqui. Mas tá bom. Tá valendo. Aqui tem uma outra igreja. Em frente à igreja. Tem um restaurante chamado Cinco Sentidos. Que todo mundo que me pede indicação. Eu recomendo eles. Que é realmente muito bom. Vamos lá. Tá um ventinho. Um ventinho de lá pra cá. Provavelmente vai sair aí no vídeo. Agora deu uma treguinha. Vamos voltar. Acho que esse carro botaram aqui. Depois viram que era tão pesado pra tirar. E largaram aí. Eu tô te mostrando aqui. Esse espaço. Apesar de ser tudo igual. Pra você ver como o espaço é grande. Gente. Eu já falei isso aqui uma vez. Porque o Parque Marechal Carmona é aqui do lado. Já é uma grande área de lazer. E do lado ainda tem esse espaço todo aqui liso. Que é pras crianças brincarem de skate. De patinete. Bicicleta. Isso aqui é excelente. Aqui é uma descidinha. Lá em cima é mais plano. E é um espaço excelente pra esse tipo de brincadeira. Entendeu? Então não precisa ter um play. Um espaço de lazer. Um condomínio. Do lado de casa. Vamos lá. Torcendo. Torça aí junto comigo. Apesar de você ver isso depois. Pra dar certo aqui o celular. Chego tá suando. Tá calor. Tá abafado. Nem tá muito sol direto não. Tá com nuvem. Mas tá abafado. Aqui é a entrada de pedestre da marina. Um rabo ali. Um rabo de... Sei lá que é isso. Um peixe bem grande. Um rabo de tubarão. Sei lá. Tá vendo ali? Seco. Estranho. Tô descendo aqui pela Bahia. Que eu preciso passar ali no mercado. Que Natália pediu uns negócios. Então eu vou dar a volta aqui por baixo. Passar aqui na... Na Praia da Ribeira. Depois voltar pra casa. Então também vou deixar você assistir aí um pouquinho dessa caminhada. Com a volta às aulas. E o pessoal também voltando ao trabalho. As coisas aqui tão voltando ao normal rápido. Tá praticamente normal. Com exceção aí da... Das máscaras. Tá basicamente tudo normal. E a praia já tá vazia, né? Tá quentinho, mas a praia já tá vazia. A gente passou por ali por cima quando foi. Ali que é o restaurante que eu falei ó. Com a varandinha. Vamos aproveitar. Vamos ver ali ó. Aquela exposição. Terra de sonhos. A última vez que eu passei aqui foi muito rápido na saída da praia. Não deu pra olhar. Tipo uma exposição ao ar livre. Bonitas cores dessa foto aqui ó. Muito bonita. As fotografias. As cores né. Cores muito vivas. As cores né. Cores muito vivas. Cores muito vivas. Tá tendo também uma exposição barra competição aqui de faróis. Tá vendo? Vota em nós no Facebook DNA Cascais. Que aí tem essa exposição. Cada pessoa, cada artista ali tá fazendo o seu farol. E depois vai ter uma votação pra ver aí os melhores. Eu não sei te dizer qual é a premiação. Mas é uma iniciativa aí da Câmara Municipal de Cascais. Tá ali outro. É... Eu vou... Não sei em qual que mercado que eu vou. Não sei se eu vou no Pingo Doce. Ou se eu vou no Mini Preço. Então vou olhar a lista aqui de compras pra decidir. E já volto. Eu vou no Pingo Doce. Porque tem um item aqui da lista. Que a gente prefere o do Pingo Doce. Então é lá que a gente vai. Pra ali fica o Mini Preço. Pra ali fica o Pingo Doce. Então ali é o Cascais Vila. Aqui é o famoso chinês. Você entra aí é um mundo. Isso aí é enorme aí pra dentro. Eu vou indo ali pro Cascais Vila. Que é um shopzinho onde tem o... O... Pingo Doce. Passei já no mercado. Mas agora olha. Tô com duas sacolas pesadas. Tinha uma promoçãozinha do vinho que eu gosto. Do vinho que eu mais gosto. E não podia deixar de levar uma garrafinha. Então... Vou precisar dos dois braços. A gente se vê daqui a pouco. Já lá em casa. E a nova Luna? Você conheceu afinal? Conheci. Brinquedos estavam abertos. Estava tudo normal. Não teve nada diferente. Só colocar o alcool gel. E manter a distância na fila. Sabe o que eles colocaram de divertido? O que? Pegadas pra gente seguir. Descer. Setas pra escadas. Isso é divertido? A gente tinha que ficar colocando os pés. E como é sua sala nova? É gigantesca. É mesmo? Ai você não senta do ladinho de ninguém. Não. Fiquei perto. Mas não sentei com a mesa grudada. Fica cada um na distância. Olha. O quadro. Ele é um quadro que tá pra desenhar. E ligar o livro. Uhum. Mas no quadro. Como se fosse uma TV que dava pra riscar. Deve ser um quadro com projetor. Uhum. Como é que foi o almoço? Ah, não foi nada. Só foi macarrão e salsicha. Nossa. Tchau, tchau.